Obrigado, Irene. Boa noite, companheiros, companheiras. Espero que todos e todas estejam bem. O manifesto e a ideia da construção do polo socialista e revolucionário, camaradas, que nós apresentamos aqui, parte dessa constatação que já falou a Regiane, da urgência da tarefa mais imediata que está posta para a luta da classe trabalhadora brasileira neste momento, que é botar para fora Bolsonaro e todo o seu governo já, não em 2022. Por isso, as lutas que nós estamos tratando de fortalecer no país, nesse momento, em unidade de ação com todos os setores que querem mobilizar em função desse objetivo. No entanto, nós consideramos que a tragédia que se abate sobre o país, a pandemia que já levou centenas de milhares de vidas, milhões de famílias atingidas, o martírio do desemprego, da carestia, do arrocho dos salários, da precarização do trabalho, a violência, a fome que assola hoje parceira importante da população brasileira, que atinge a classe trabalhadora com muita violência, especialmente os seus setores mais oprimidos, as mulheres, os negros e as negras, as pessoas LGBT, imigrantes, as pessoas com deficiência, o massacre constante e permanente que se pratica contra os povos indígenas do nosso país, com as comunidades quilombolas, a destruição da natureza, o retrocesso que se impõe ao país pela rapina do imperialismo, não são apenas resultados do governo Bolsonaro. Tudo isso é fruto e é resultado de algo muito mais profundo, que é o sistema capitalista, cujos efeitos o governo Bolsonaro agrava com seus desmandos, sem falar na ameaça de implantar uma ditadura no país, que ele repete diariamente. Mas esse cenário de barbárie que atinge o nosso país, que atinge o nosso povo, ele tem origem e causa no capitalismo, que a tudo subjuga e submete ao seu interesse supremo, que é o lucro. E mudar a situação do nosso país e a vida do nosso povo exige, portanto, muito mais do que botar para fora esse governo genocida que aí está. É preciso acabar com o sistema capitalista, libertar o nosso país das garras do imperialismo, o nosso povo da ganância e da exploração dos banqueiros, do grande empresariado, do agronegócio. E é preciso construir outro sistema, o socialismo, no nosso país e no mundo todo, onde a riqueza produzida pelo trabalho e os recursos do nosso país, preservando o meio ambiente, sejam todos utilizados para segurar a vida digna para os trabalhadores e para o povo, não para encher o cofre dos bancos. Uma sociedade que seja governada pela classe trabalhadora, através das suas organizações, de conselhos populares, onde, de fato, a maioria possa decidir o que fazer e como fazer com tudo aquilo que o nosso país tem organizado, da forma que considerar melhor a sociedade. E esses objetivos não vão ser atingidos através de eleições ou através das instituições que nós temos aí, que constituem o Estado que sustenta esse sistema. Nós precisamos, para isso, para atingir esse objetivo de uma revolução socialista, que coloque no poder, no controle do poder político do país, a classe trabalhadora através das suas organizações e crie as condições para que se possa abolir não só o Estado que aí está, mas também a propriedade privada da qual ele é o principal guardião. E aqui, camaradas, nessa luta, o critério é outro. O critério é o da independência de classe. Não é a da unidade de ação que nós juntamos todo mundo numa luta que está posta como essa que está neste momento pelo Foro Bolsonaro. Independência de classe que o PT e Lula já abandonaram há muito tempo, como nós vimos nos 14 anos em que esse partido governou o Brasil, atuando como gerente do grande empresariado, dos banqueiros, sendo cúmplice da espoliação que os capitalistas praticam contra o nosso povo. Mesmo projeto, aliás, que o Lula tenta repetir agora, na aliança que ele está construindo para 2022. O PT, o PCdoB, já trilha esse caminho também há muito tempo. E o PSOL, se nós tomarmos pelo que decidiu o seu último Congresso, que acabou por referendar as posições da maioria da sua direção, caminha no mesmo sentido de apoiar o projeto Lulista. Nós queremos, companheiros, companheiras, construir outro caminho. Com independência de classe, construir uma alternativa que seja socialista e revolucionária para o nosso país. Esse polo que nós propomos tem o objetivo de unir os esforços de partidos, de organizações, de coletivos, de movimentos populares, de sindicatos, de ativistas, de militantes das lutas populares, da luta da juventude desse país, para que nós possamos, com mais força, tratar de levar a classe trabalhadora brasileira, a juventude do nosso país, essas ideias do socialismo e da revolução com ainda mais força. O socialismo e a revolução, companheiros e companheiras, precisa voltar a ser um assunto de reflexão, assunto de debate, de discussão, presente cotidianamente em todas as organizações e ambientes que reúnam trabalhadores e jovens no nosso país. Precisa ser motor de organização dos setores mais avançados da nossa classe. Para isso, além de unir os nossos esforços, nós precisamos de um programa socialista para o país, não de uma plataforma de reivindicações, de um programa que parta de uma compreensão marxista da realidade do país e aponte quais são as tarefas fundamentais para que a gente possa realizar a transformação que nós queremos fazer no nosso país e na vida do nosso povo. Dessa forma, nós vamos vincular aquelas que são as demandas concretas do nosso povo hoje com as mudanças que nós precisamos fazer na estrutura econômica, social e política vigente. Um programa que possa e que deva ser levado para as lutas da nossa classe, da juventude brasileira, que também seja instrumento de disputa política nos processos eleitorais e que sirva para fortalecer esse processo de luta, de organização da nossa classe e dar a elas a perspectiva socialista que elas precisam ter. Nós queremos construir coletivamente esse programa, com todos e todas que se dispuserem a construir esse processo. O manifesto que a gente elaborou e que nós apresentamos aqui é o ponto de partida dessa discussão, não é o ponto de chegada. Nós queremos colocá-lo como contribuição para esse debate, da mesma forma que outras contribuições existirão. E não se trata, tampouco, companheiros e companheiras, de ter no polo um novo partido. Os partidos políticos, os coletivos, as organizações e movimentos, bem como os militantes dos trabalhadores, da juventude brasileira, e se engajarem na construção do polo, vão manter plenamente a sua autonomia política, a sua autonomia organizativa. Do que se trata aqui é que a maior parte da esquerda brasileira há muito tempo abandonou, de fato, a luta pelo socialismo e pela revolução. Com a desculpa de que a revolução não está ali na esquina, essas correntes, essas organizações, abandonaram, de fato, a qualquer tempo, a luta pela revolução e, portanto, a luta pelo socialismo. O que nós queremos aqui é reunir todos e todas que seguem altivos, sustentando e acreditando nessas bandeiras, para poder levá-las com muito mais força e disseminá-las no interior da nossa classe, da classe trabalhadora, da juventude do nosso país, dos setores oprimidos da nossa sociedade. A nossa classe, companheiros e companheiras, eu digo para terminar, Irene, não vai nos faltar. A nossa classe, até mesmo pelas suas necessidades, vai ser levada, mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que tarde, a se insurgir contra essa barbárie que é imposta às suas vidas pelo capitalismo. Cabe a nós, a vanguarda, aos setores avançados da classe trabalhadora, tratar de construir as condições políticas para que essa insurreição, para que essa revolta da nossa classe possa se transformar em uma revolução socialista, vitoriosa, que varra da face do nosso país e desse planeta o capitalismo e avance na construção de um futuro comunista para a humanidade. é a essa perspectiva, é a esse desafio que nós, com essa iniciativa do manifesto, da construção do polo, queremos chamar a todas e a todos que, na luta da classe trabalhadora e da juventude brasileira, confia e acredita nessas ideias. É isso, camaradas. Grosso modo, o objetivo que nós queremos com essa iniciativa e queremos chamar, não só os camaradas que aqui já estão, alguns, a maioria dos que estão aqui já estão engajados nesse trabalho, mas aqueles e aquelas que ainda não estão. Nós temos que sair daqui tratando de trabalhar para integrar a todos e a todas nessa iniciativa, porque quanto mais força ela tiver, mais próximo nós vamos estar de atingir o nosso objetivo. Obrigado, camaradas. Boa noite a todos e a todas. Boa plenada para todos nós. Boa noite a todos.